Música O curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora o Saber Direito. Olá, meu nome é Alessandro Costa, eu sou mestre em ciência política, especialista em direito eleitoral e ao longo desta semana estamos conversando sobre ações eleitorais que tem por objeto a cassação de um registro de candidatura, de um diploma daquele candidato eleito, ou até mesmo do mandato a que ele foi eleito e já está exercendo o seu cargo. É importante ressaltar que nas aulas anteriores, começamos falando sobre situações que poderiam ensejar essa cassação. Começamos, inclusive, falando sobre o registro de candidatura e a partir daí a possibilidade de impugnar um registro de candidatura a partir de critérios não obedecidos por um candidato ao fazer e formalizar esse registro de candidatura. Discutimos, inclusive, sobre a importância de se observar as condições de elegibilidade de um candidato. Entre elas, falamos sobre a filiação partidária obrigatória, a moradia na circunscrição eleitoral em que vai disputar o pleito há pelo menos um ano. Falamos também que esse candidato tem que estar vinculado a um partido político, isso diz respeito à filiação partidária, discutimos ao longo dessas aulas também as inelegibilidades que podem ensejar a cassação de um registro, de um diploma ou de um mandato. Na aula de hoje, nós falaremos sobre mais uma ação que pode ensejar essa sanção tão grave para aquele que pretende disputar a corrida eleitoral. Vamos falar da ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE. A AIGE, prevista no ordenamento legal, na Lei Complementar 6490, nos seus artigos 19 e 22 da Lei Complementar 6490, também chamada de Lei de Ineligibilidades. A AIGE é uma ação que tem como objeto e como bem tutelado garantir a normalidade das eleições. Em algumas oportunidades já falamos como é importante que o pleito esteja adstrito, que a corrida eleitoral esteja adstrita, vinculada a certas regras que devem ser objetivas. E essas regras têm que ser objetivas e obedecidas no sentido de que não possa favorecer aquele ou outro candidato em detrimento de outras candidaturas. Estou falando de privilégios a determinados candidatos em detrimento a outros candidatos que não detêm esses privilégios. Assim, já comentamos aqui, por exemplo, que o abuso de poder econômico, o uso e refreado de quantias vultuosas para se privilegiar, para conquistar votos, independentemente de propostas, mas consolidado na troca de benesses materiais, é obviamente um ato que deve ser combatido pela legislação eleitoral. Vimos também que esses instrumentos têm sido cada vez mais aperfeiçoados ao longo da nossa história, e uma história recente de democracia, e a partir de inovações legais, como, por exemplo, a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, que inclusive foi de iniciativa popular, a partir dessas inovações, esses instrumentos legais têm se aperfeiçoado e ficado muito mais robustos, visando, inclusive, garantir que esses candidatos que sejam inelegíveis, que não disponham das condições de elegibilidade asseguradas pela Constituição Federal, no seu artigo 14, parágrafo 3º, que esses candidatos não possam efetivamente assumir um cargo de gestor. A ação de investigação judicial eleitoral tem como objeto a ser perseguido a busca de se manter uma igualidade entre todos aqueles participantes das eleições e busca conter abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Nunca é demais falar sobre casos de abuso de poder econômico para poder ilustrar como isso se materializa nas eleições do nosso país. É importante ressaltar, nosso país tem dimensões continentais. Então, a preparação para as eleições, sejam elas gerais, presidente, vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado, deputado federal, deputados estaduais e deputados distrital, no caso do Distrito Federal. Ou, nas eleições municipais, eleição para prefeito e vice-prefeito ou vereador, há a necessidade de uma preparação muito rígida. Essa preparação, junto à justiça eleitoral, não começa no ano da eleição, mas muito antes. É preciso estabelecer toda a logística que vai amparar essa eleição. o treinamento de mesários, das pessoas que vão participar de forma direta ou indireta da eleição. É preciso informar ao eleitor quais os locais de eleição, o que significa o sistema eleitoral vigente no país. Junte-se a essa preparação também os normativos instrumentais que viabilizam combater atos nefastos ao longo da eleição. Digo isso porque a AIG, ao combater o abuso de poder econômico, está combatendo o uso particular de patrimônio de benesses a que um determinado candidato tem e que o utiliza em detrimento de propostas ou projetos de governo para conseguir angariar votos. Imaginem uma disputa eleitoral do município com poucos habitantes, cujo orçamento ou a circulação comercial e de numerários não seja uma de grande soma, mas que nesse pequeno município um candidato gaste cinco, dez, vinte vezes mais do que a soma dos outros candidatos, por exemplo, reunidas. Há aí, obviamente, cores muito fortes que nos levam a crer que não está, não resta nenhuma dúvida sobre o abuso do poderio econômico. Esse abuso de poder econômico vai ou poderá ensejar se deferida essa ação de investigação judicial eleitoral, poderá ensejar inclusive a cassação desse candidato se eventualmente tiver sido eleito, a cassação do mandato desse candidato. Poderá também ensejar a inelegibilidade do candidato que atuou de forma desonesta, atuou de forma frauduenta ao deixar de lado propostas para privilegiar troca de favores junto aos eleitores. Uma compra de voto, por exemplo, pode ser, pode dar ensejo a um abuso do poderio econômico. Não só a compra de voto em si, que já é pela legislação eleitoral também qualificada como uma ilicitude passível também de uma representação judicial eleitoral prevista no artigo 41A da lei 9.504 de 1997 a lei das eleições. Essa prática, além de configurar captação ilícita de sufragio, compra de votos, também poderá configurar o abuso de poder econômico a partir da movimentação que aquele candidato fez para angariar e comprar os votos dos eleitores. daí a necessidade de se coibir essa situação. Além do abuso de poder econômico, a AIG também trata de abuso de poder político. O abuso de poder político pode estar configurado principalmente quanto ao uso da máquina administrativa, o uso da máquina pública. é necessário nesse momento que possamos exemplificar como se materializa esse uso da máquina pública. Então imagine, meu caro amigo, minha cara amiga, que um determinado candidato à reeleição de uma prefeitura utilize os servidores desta prefeitura, o maquinário, computadores desta prefeitura, os carros, veículos à disposição da prefeitura para uso de propaganda particular, uso de propaganda eleitoral para a sua reeleição. Fico configurado aí que ele utilizou das benesses que tem como governante, como gestor daquele município para buscar benefícios específicos e particulares, ou quais sejam a sua reeleição. Não se pode utilizar essa máquina, não se pode utilizar o bem público, o patrimônio público para vins particulares desse candidato. Nesse caso, ficaria configurado aí o abuso do poder político. Ficaria configurado que a utilização do maquinário político, que a ele está disponível para fins eleitorais, não estão em consonância com o que a população daquele município quer. a população que é um gestor que apresente projetos, que tem um programa de governo e que estabelece esse programa ao longo do seu mandato. Não quer que ele utilize essa máquina a qual ele exerce a função de prefeito para tão somente se reeleger ou reeleger quaisquer daqueles que ele tenha uma afinidade. Então, é importante sabermos que já temos dois objetos muito claros que podem configurar a apresentação de uma ação de investigação judicial eleitoral, a AIG. São eles, o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. Há ainda a possibilidade de se apresentar uma AIG quando se configurar o uso indevido dos veículos de comunicação. o que é que vem a ser o uso indevido de veículos de comunicação. Imagine que esse mesmo prefeito que está tentando agora a reeleição ele utilize por exemplo do boletim informativo da prefeitura que ordinariamente ao longo do seu mandato tem sido impresso mas que no ano eleitoral ele acrença esse boletim em várias outras páginas e acrescente a essas páginas fotos suas de inauguração de obras de situações em que estão patentemente qualificadas as vantagens que o prefeito traz para aquele município mas de forma que vincule isso à eleição à sua reeleição ou seja de forma a tentar angariar a simpatia do eleitor para o candidato à reeleição não para a prefeitura não para os atos da prefeitura eu vou tentar ser mais claro um boletim informativo da prefeitura que ordinariamente tenha a intenção de levar ao cidadão quais são as atividades da prefeitura ao longo do ano então a prefeitura conseguiu fazer a reconstrução dos bancos da praça daquele município a prefeitura realizou a construção de um novo posto de saúde esses são atos de governo que ordinariamente os gestores podem informar é até importante que o cidadão tenha conhecimento desses atos de gestão o que configura aí o uso indevido dos meios de comunicação é o momento em que esses atos deixam de ser informados como atos da prefeitura e passam a estar vinculados aos atos do prefeito tentando vincular essas atividades esses atos a reeleição desse prefeito é muito comum por exemplo verificarmos no conjunto probatório de uma AIGE de uma ação de investigação judicial eleitoral a provas consubstanciadas nesses boletins por exemplo os originais desses boletins informativos em que aparece lá mais uma obra feita por fulano de tal fulano de tal esteve presente na inauguração da obra tal e pior a vinculação do prosseguimento de determinados atos de governos ou atos sociais programas sociais por exemplo a continuidade daquele prefeito ou seja a reeleição daquele prefeito então a utilização desse veículo de comunicação desse jornalzinho por conta da prefeitura para levar as vantagens que esse prefeito pode levar enquanto prefeito mas não prefeitura não o estado gestor a pessoa gestora podem configurar sim aí o uso indevido dos meios de comunicação dito isso vamos para a nossa primeira pergunta na participação do programa de hoje que diz respeito a AIS vamos a ela o que vem a ser uma inelegibilidade a pergunta é muito interessante porque vem complementar o que estamos falando sobre os objetos da AIS e as sanções que advém do julgamento e o deferimento de uma ação de investigação judicial eleitoral a inelegibilidade é uma das sanções da AIS como falamos a partir do momento em que se comprova que determinado candidato durante a corrida eleitoral e cada vez mais acirrada temos percebido que há uma proliferação da judicialização da disputa eleitoral e ela se materializa a partir do aumento contínuo de processos eleitorais de impugnações de ações eleitorais que visam retirar do cargo aqueles candidatos que porventura tenham agido de forma ilícita durante a campanha eleitoral dessa forma havendo durante a campanha um ato que tenha sido considerado um abuso de poder econômico como falamos agora há pouco esse ato ensejará a apresentação de uma aje essa ação de investigação judicial eleitoral que tem o prazo para ser apresentada até o da diplomação uma vez que ela comece a tramitar e abra todo o direito ao contraditório e ampla defesa com rito processual previsto a partir do artigo 22 da lei complementar 64 de 1990 a partir daí havendo o deferimento dessa aje ou seja a condenação desse candidato por esse abuso de poder econômico a sanção advinda disso é a inelegibilidade desse candidato e a cassação do seu diploma ou do seu mandato se já estiver no exercício do mandato a inelegibilidade vai reverter em pelo menos oito anos sem poder participar de outra disputa eleitoral então o que é a inelegibilidade é um impedimento é um impedimento legal para que qualquer candidato que não tenha cumprido as regras de probidade as regras como diz muito bem o adagio popular quanto a lei complementar 135 as regras de ficha limpa o eleitor quer candidatos ficha limpa o eleitor quer candidatos que ele possa confiar a esse candidato as chaves do estado as chaves do estado quanto o gestor de orçamento de ações sociais de programas sociais e como dar essa chave a um gestor que não tem essa retidão essa probidade essa ficha limpa melhor entender o legislador a partir da provocação da sociedade e com o advento da lei complementar 135 de 2010 a lei complementar chamada lei da ficha limpa entendeu que nesses casos teria que haver um obstáculo para o registro dessas candidaturas por conta dessa ineligibilidade dessa forma uma ação de investigação judicial eleitoral que tenha sido deferida e que tenha tido como sanção essa ineligibilidade ela vai repercutir e esse candidato condenado não poderá participar de nenhum dos pleitos que se sucederem aos oito anos seguintes após aquela eleição da qual ele foi considerado irregular da qual foi considerado que ele abusou do poder econômico coloca aqui o poder econômico porque é o exemplo que eu utilizei mas repisamos que os objetos em que podem ser ensejada uma AGE são abuso de poder econômico abuso de poder político corrupção desculpe abuso de poder político abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação são esses objetos que a AGE pode levar a um trâmite judicial e eventualmente a cassação do mandato bom e quem é que pode apresentar essa AGE quem são os sujeitos ativos da ação de investigação judicial eleitoral bom sujeitos ativos são aqueles mesmos que já verificamos que podem apresentar uma ação de impugnação de mandato eletivo a AIM objeto do estudo da nossa segunda aula então são eles qualquer candidato partido político coligação ou ministério público acerca desses legitimados convém ressaltar algumas peculiaridades havendo uma coligação e essa coligação dentro desta coligação de partidos A, B e C levamos em conta que existem partidos A, B e C e eles se coligam se essa coligação entender que o candidato adversário do partido B adversário deve ser objeto de uma AGE não pode um partido isolado dessa coligação apresentar esse processo essa ação eleitoral o que eu estou dizendo é que uma vez que se forma uma coligação essa coligação é vista como um único ente então os membros desta coligação não podem agir isoladamente para propor ações eleitorais nem mesmo para impugnar o registro de um candidato dessa forma a coligação como um todo terá legitimidade para apresentar a AGE mas não os partidos isolados que estejam ali coligados importante também dizer que não há previsão de que o eleitor apresente uma ação de investigação judicial eleitoral não há previsão porque ele não é um dos legitimados para apresentar esta ação ele não está no rol do artigo 22 da lei complementar 6490 a lei das ineligibilidades que institui o rito para a ação de investigação judicial eleitoral mas seria um paradoxo o eleitor mais qualificado tendo em vista que é o mais interessado quanto ao resultado do pleito porque o resultado do pleito vai reverter diretamente na vida daquele cidadão daquele eleitor e é por ele que a festa democrática é realizada nos anos eleitorais no primeiro domingo de outubro e havendo segundo turno no último domingo do mesmo mês de outubro não seria ele o mais qualificado para apresentar essa ação tendo em vista que o legislador que o legislador assim não optou cabe ainda ao eleitor que leve essas informações de ineligibilidade por exemplo ao ministério público o ministério público pode agir em nome desse eleitor porque ele é um legitimado para apresentar a ação de investigação judicial eleitoral sendo assim um eleitor que tem conhecimento de um ato ilícito provas de um abuso de poder econômico provas de abuso de poder político ele tem conhecimento do uso indevido de meios de comunicação por parte de um determinado candidato ele tem o direito e o dever a meu ver de fiscalizar e encaminhar essa informação ao ministério público que legitimado o que é para oferecer ação de impugnação ação de investigação judicial eleitoral apresentará suas razões e levará esta situação ao crivo da justiça eleitoral não é demais dizer sempre que há num processo judicial eleitoral sempre o direito ao contraditório sempre o direito a provar que aquelas afirmações não são verdadeiras a ação de investigação judicial eleitoral inclusive se presta a isso investigar se essas denúncias tem cabimento ou não mas é um instrumento importantíssimo porque esse instrumento materializa a indignação de um eleitor de um cidadão tendo conhecimento de certas práticas abusivas de um candidato ele pode levar isso ao conhecimento ou do ministério público ou dos outros legitimados para propor essa ação o que eu estou dizendo o partido político participante ou não daquele pleito isso é importante ressaltar quando a lei diz que o partido político é legitimado para apresentar uma ágil a própria jurisprudência já entende que esse partido não tem necessariamente que ter candidatos disputando esse pleito então chegamos a uma situação que por exemplo o partido político foi criado o partido político resolveu que naquele determinado município ele não vai lançar candidatos mas esse partido político teve conhecimento de um ato abusivo de um outro candidato de outra agrameação teria esse partido que não está participando daquele pleito legitimidade para apresentar uma ação de investigação judicial eleitoral contra esse candidato que praticou ato ilícito diz a jurisprudência eleitoral que sim não há restrição a legitimação está em que o partido político seja um partido devidamente registrado no tribunal superior eleitoral tenha o seu estatuto registrado no tribunal superior eleitoral o último ato para que um partido seja criado e registrado no tribunal superior eleitoral é exatamente isso a sessão administrativa que vai deferir o registro daquele estatuto daquele partido no tribunal superior eleitoral a partir daí esse partido passa a ter direito inclusive a participar das eleições passa a ter direito de ter fundo partidário ele passa a ter obrigações de prestar contas porque vai receber fundo partidário então ele é um partido constituído independentemente de ter participado ou não daquele pleito naquele município resta a esse partido político o direito de apresentar a ação de investigação judicial eleitoral a as legitimado que é como acabamos de dizer veja meu amigo minha amiga que a ação judicial a ação de investigação judicial eleitoral como já vimos tem um prazo pronto para que seja apresentado ou seja até a diplomação ela tem legitimados para apresentar essa ação partidos políticos candidatos coligação e ministério público agora quem pode ser o sujeito passivo da ação de investigação judicial eleitoral bom o sujeito passivo da ação judicial de investigação judicial eleitoral será aquele responsável pelo abuso do poder econômico pelo abuso do poder político ou pelo uso indevido mesmo de comunicação o responsável e também pode ser o candidato beneficiado por essa ação olha mas esse responsável nem sempre é um candidato é uma interposta pessoa quanto ao candidato não resta dúvida do prejuízo que vai adivir se uma vez condenado pela AIS acabamos de dizer ficará inelegível e terá o seu mandato eventualmente cassado mas aquele outro que não está participando do pleito mas colaborou para esse abuso qual que seria a sanção por que ele pode ser sujeito passivo dessa demanda ora resta esse que não está participando da eleição não resta a possibilidade de ter o seu mandato cassado mas resta esse a sanção de ficar inelegível são essas as sanções de uma AIS a inelegibilidade e a cassação então aquele que não detém mandato mas foi responsável pelos abusos apurados na ação de investigação judicial eleitoral ele também será demandado nesse processo e poderá ter como sanção a inelegibilidade não poderá concorrer às próximas eleições que sucederem há pelo menos oito anos há uma questão muito peculiar ainda quanto ao polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral é que já se determinou pela jurisprudência mais atualizada da justiça eleitoral de que em se tratando de age apresentada quanto a uma chapa de cargo majoritário e aí estamos falando de cargo majoritário presidente e vice governador e vice prefeito e vice e também senadores há obrigatoriedade de se colocar também no polo passivo aquele que é o vice da chapa porque o patrimônio dele também está em risco a chapa é única e indivisível sendo assim há necessidade como uniques consórcio passivo necessário de sempre que se entrar contra o cargo majoritário o vice tem que compor também a lide para oportunizar a ele a possibilidade de se defender visto que o seu patrimônio também pode ser atingido porque a chapa vai ser caçada como um todo o prefeito e o vice o governador e o vice o presidente e vice senadores suplentes é um momento muito propício para que passemos a segunda questão da aula de hoje vamos a ela as pessoas jurídicas podem ser parte de uma ação de investigação judicial eleitoral veja como a pergunta está muito vinculada ao que nós acabamos de falar e ela vem novamente a fazer com que compreendemos o alcance da ação de investigação judicial eleitoral a pergunta trata de pessoas jurídicas poderem ser objeto no polo passivo de uma ação de investigação judicial eleitoral se voltarmos e verificarmos que as sanções aplicadas a AIG ao deferimento de uma AIG são inelegibilidades a inelegibilidade e a cassação do mandato que eventualmente vem a lograr êxito esse candidato podemos numa conclusão lógica dizer que não cabe ação judicial ação de investigação judicial eleitoral contra pessoa jurídica por que não cabe? porque as sanções não vão atingir nenhum patrimônio da pessoa jurídica a pessoa jurídica não pode ser considerada inelegível a pessoa jurídica não participa de eleições então a pessoa jurídica não pode ser considerada como um ente apto a ficar inelegível assim também quanto a questão de cassação de mandato não há como caçar o mandato de uma pessoa jurídica se ela não participa do pleito ela não pode estar exercendo o mandato por essa conclusão lógica não cabe a ação de investigação judicial eleitoral contra a pessoa jurídica mas é importante sabermos e comentarmos recente alteração inclusive ao tratarmos de pessoa jurídica da inviabilidade de que nas eleições o patrocínio econômico das campanhas eleitorais seja feito mediante as empresas ou pessoas jurídicas em 2015 assentou o Supremo Tribunal Federal que não cabe às pessoas jurídicas fazerem doações para a campanha então interessante verificar que até muito pouco tempo atrás a participação efetiva de pessoas jurídicas no pleito eleitoral era legalizada normatizada desde que as doações fossem efetivamente formalizadas e quando da prestação de contas todas essas doações fossem analisadas essas pessoas jurídicas também nesse mistério não podem mais participar doando numerário para a campanha ou financiando esta campanha eleitoral antes havia a previsão inclusive de que 2% do patrimônio do rendimento bruto dessa pessoa jurídica no ano anterior à eleição era o limite para as doações hoje não há mais essa possibilidade a partir da vedação da participação de pessoas jurídicas no financiamento de campanhas a tão somente pessoas físicas podem contribuir para a campanha obviamente que além de pessoas físicas os partidos podem utilizar o fundo partidário parte do fundo partidário nessas campanhas mas não há possibilidade mais de empresas de pessoas jurídicas financiarem voltamos então a essa situação a pessoa jurídica também em relação a ação de investigação judicial eleitoral não pode ser nem sujeito ativo nem sujeito passivo deste processo não pode ser sujeito ativo porque já sabemos qual é o rol taxativo daqueles legitimados para apresentar uma age partidos políticos coligações ministério público e candidatos nesse sentido é importante apresentar que é cada vez mais comum é cada vez mais importante que repisemos que durante o processo eleitoral a informação que tem um eleitor de que aquela corrida eleitoral está maculada está maculada por um abuso de poder político um abuso de poder econômico um uso indevido de meios de comunicação que esse problema possa ser levado sim por ele eleitor mas não diretamente para uma ação de investigação judicial eleitoral mas para aqueles legitimados e a partir daí essa informação que o eleitor leva por exemplo ao MP vai ser objeto dessa análise e de apuração novamente informando que contraditório e ampla defesa serão observados durante todo o procedimento e de tramitação deste processo importante agora colocar também relação a competência para o julgamento da AIG quem é responsável por julgar uma AIG então voltemos aquela explicação quando falamos da ação de impugnação ao mandato eletivo quando dissemos que a regra é que aquele órgão responsável pelo julgamento do registro de candidatura seria também responsável por julgar eventuais impugnações a esse registro quanto a AIG também funciona assim a esfera de competência para julgar uma AIG contra prefeito ou vice-prefeito ou candidato a vereador é o juízo eleitoral onde ele registrou a sua candidatura é o juízo eleitoral no caso por exemplo de governadores vice-governador deputado estadual deputado federal deputados distritais no caso do distrito federal e até mesmo senador quem será o órgão quem será a instância competente para julgar essa AIG é o tribunal regional eleitoral respectivo dessa forma podemos ilustrar da seguinte maneira um candidato a deputado federal pelo estado de Mato Grosso terá a sua AIG julgada o trâmite da sua AIG a AIG apresentada contra ele ela será julgada pelo tribunal regional eleitoral de Mato Grosso a instância em que ele fez o seu registro por sua vez um candidato a presidente da república terá a AIG contra ele apresentada julgada no tribunal superior eleitoral pois é o tribunal superior eleitoral a instância responsável pelo registro de candidatura de candidato a presidente e a vice-presidente resta falar ainda sobre uma outra peculiaridade da ação de investigação judicial eleitoral esta no sentido de que a competência exclusiva nos tribunais é do corregedor daquele tribunal então excetuando a primeira instância que é o próprio juiz eleitoral que vai julgar a AIG apresentada contra prefeito vice-prefeito e vereador nos tribunais ou seja TRE e tribunal superior eleitoral TSE são os corregedores que serão os relatores dessa ação de investigação judicial eleitoral no caso do tribunal regional eleitoral o corregedor estadual o corregedor daquele regional daquele tribunal regional eleitoral será o competente competência exclusiva para ser o relator dessa ação de investigação judicial eleitoral já no caso do TSE será o corregedor geral eleitoral o responsável por levar este procedimento o trâmite desse procedimento e efetuar todas as determinações ou diligências ordenar o andamento desse processo o responsável será o corregedor geral eleitoral esse adivino inclusive no caso do TSE sempre de uma das vagas destinadas ao superior tribunal de justiça eleitoral volvemos a questão da organização judiciária para lembrar que o TSE não tem uma composição específica e perene de membros efetivos daquela corte mas empresta de outros tribunais os membros que vão exercer por até dois bienes o exercício da justiça eleitoral naquelas cortes nesse caso são três ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal dentre esses ministros o presidente e o vice-presidente também sempre do STF dentre esses três e o corregedor geral eleitoral o ministro oriundo do STJ e lembramos que falando na primeira aula que as outras duas vagas são as chamadas vagas dos juristas que são membros da advocacia aqueles que são militantes na esfera eleitoral que tem um destacado uma destacada atuação na esfera eleitoral e que podem vir sim a ser apresentados a ser efetivados por ato do presidente da república como ministros do Tribunal Superior Eleitoral importante dizer também que para cada ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral há sempre um ministro substituto então nesse caso sendo a corte mais a última instância em matéria eleitoral o TSE formado por sete ministros efetivos também será formada por sete ministros substitutos a importância dessa composição diz respeito a duas situações principais que antevejo e compartilho com um amigo e amiga a primeira questão é que em matérias específicas há necessidade do quórum estar completo o quórum de ministros e eventualmente como esses ministros também exercem funções em outros tribunais pode haver um impedimento para que eventualmente participe de uma outra determinada sessão em que serão julgados processos eleitorais nesse caso o substituto desse ministro será chamado para compor o quórum é importante também ressaltar que não sendo a corte eleitoral uma corte perene e ao contrário havendo uma certa dinâmica nessa composição a cada dois bienios uma troca dos seus membros é importante ressaltar que a jurisprudência em matéria eleitoral não necessariamente tem que ser uma jurisprudência pronta e acabada ou seja uma jurisprudência que se alonga na continuidade de diversas eleições o que eu quero dizer com isso é que a partir dessa modificação da corte a partir da modificação dos componentes determinados casos que foram julgados em outras situações podem retornar da corte e ter um entendimento diverso daquele que tiveram quando do julgamento anterior essa é uma das situações que impelem aquele estudante de direito ou o militante do direito eleitoral acompanhar sempre de perto os julgamentos e a jurisprudência mais atual das cortes eleitorais nesse ponto voltamos a participação dos nossos amigos e amigas para mais uma pergunta acerca do tema ações eleitorais que podem ensejar a cassação do registro do diploma ou do mandato no caso de hoje a ação de investigação judicial eleitoral vamos a pergunta existe um prazo para apresentação da AIG a pergunta diz respeito a limite temporal para apresentação da AIG então obviamente que um dos princípios basilares do direito é o princípio da eventualidade ou seja o princípio que aduz que para cada ato processual há um momento propício há um momento em que deve ser apresentado aquele ato processual sob pena inclusive de preclusão quanto as ações eleitorais isso também não é uma exceção as ações eleitorais todas elas além da segurança jurídica devem ter limites temporais para apresentação sob pena de preclusão no caso da ação de investigação judicial eleitoral o prazo para apresentação é exatamente a data da diplomação coincide com a data da diplomação daquele candidato eleito a partir daí após esse prazo preclui a possibilidade de apresentar uma ação de investigação judicial eleitoral e eventualmente esse candidato que tenha realmente cometido o ilícito eleitoral ele poderá realmente até mesmo cumprir todo o seu mandato tendo em vista que o momento propício para apresentar aquela impugnação que ensejaria eventualmente a cassação do seu mandato não foi observado não se trata aqui de uma mera formalidade trata-se sim de regras claras que visem que visam a segurança jurídica não podemos ter no ordenamento jurídico possibilidade de atos processuais mas com a sua data ad eternum que segurança jurídica isso causaria quanto tempo se esperaria para que determinado ato fosse praticado ou não a partir da limitação para que esses atos sejam praticados tem-se sim a segurança jurídica mas eu falei que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser apresentada até a diplomação nesse caso é importante novamente dizermos que a diplomação configura a formalização do resultado daquela eleição a formalização de que aqueles candidatos foram eleitos o diploma é como um passe para aquele candidato assumir a gestão de um governo seja ele presidente da república seja governador seja um parlamentar seja um prefeito a diplomação dá a ele o requisito formal para que ele possa exercer o mandato pelo qual foi eleito essa diplomação além de marcar esse divisor de águas após todo aquele período eleitoral que na verdade começa muito tempo antes o período eleitoral em última análise ele não é o ano eleitoral um ano antes por exemplo das eleições nós sabemos que há necessidade por exemplo de que o candidato esteja ali com domicílio eleitoral registrado naquele município por exemplo que ele vai candidatar ao cargo por exemplo de prefeito sabemos também que todos esses critérios não observados podem ensejar irregularidades formais ou legais que podem obstar esse registro de candidatura no caso da diplomação todos esses requisitos já devem ter sido observados e a partir daí os requisitos que não tiverem sido alcançados vão ensejar a não diplomação ou até mesmo se houver uma age em tramitação sendo ela deferida posteriormente a cassação do mandato desse candidato na aula de hoje então tivemos a possibilidade de conversar sobre a ação de investigação judicial eleitoral falar sobre a sua previsão legal estabelecida no artigo 19 e 22 da lei complementar 6490 a lei das inelegibilidades conversamos sobre quem são os sujeitos ativos e os sujeitos passivos que podem ser objeto de uma age também falamos da sanção característica da age a inelegibilidade e a cassação de um mandato e falamos também da competência exclusiva do corredor nos tribunais para julgar e presidir o processamento dessa ação de investigação judicial eleitoral eu conto com você para continuarmos a debatermos e conversarmos mais ainda sobre ações eleitorais as ações eleitorais que podem ensejar a cassação de um registro de candidatura de um diploma ou de um mandato até a próxima aula e obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri